Música Grande momento Linha de Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, depois que eu tava fazendo esse roteiro hoje Eu cheguei a conclusão que as lutas do Quabra, elas tem um valor inacreditável Sabe, a gente vai assistindo, a gente fala, ah, mas o Quabra é o mais fraco Sim Mas tem cada valor que você encontra nas lutas do Quabra Tudo bem que daqui pra frente, contra o time Urautog, o Quabra Ah não, é vexame, né? É, ele recupera isso contra o Togurinho Sim Mas, essa luta do Quabra contra o Richo, se você olhar a densidade, a profundidade dessa luta É inacreditável a quantidade de valor que tá dentro desse episódio E a gente vai trazer aqui pra vocês o nosso domingo de Yu Yu Que o que que acontece? O Jin foi derrotado pelo Yusuke Mas... É o famoso Cartola Mas... Advogado do Fluminense Logo no começo, na sequência do episódio, porque não é o começo do episódio, é a sequência do episódio O dono do time Macho Tsukai, ele chega no Richo, que é o único que tá ainda com a capa lá E ele fala assim, ó Richo, eu apostei tudo em vocês, por favor, não me decepcione E aí o Richo responde É, ele já falou O inimigo já está sem forças, não se preocupe Eu vou usar um método especial e com certeza vou ganhar E que método é esse? Você sabe muito bem que método que é Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal CCC, curte, comenta, compartilha Você sabe, você sabia, se você é novo aqui Estes vídeos de Yu Hakusho a gente tá fazendo desde o primeiro episódio A gente já tá aqui, ó Firme e forte no Torneio das Trevas Então, pô, dá aquela moral pra gente E agora, galera, a gente quer apresentar pra vocês uma proposta muito interessante Que é o seguinte Vocês gostariam de enxergar através da primeira camada dos filmes Enxergar os símbolos contidos no filme Enxergar as mensagens nas narrativas E principalmente entender a profundidade filosófica de um filme A gente vai apresentar um método bem bacana pra você É o método de entendimento cinematográfico com o professor Alan Henrique O que é esse método? Pra você desenvolver toda a sua percepção Pra olhar o entretenimento de outra forma O curso se chama Fantasia Educada Um curso focado em educação do imaginário Você vai conseguir aproveitar os filmes Além do entretenimento que você tá acostumado E isso o professor Alan Henrique vai dar de bandeja pra você O curso Fantasia Educada é um curso de filosofia Que tem todo o aporte teórico necessário Pra que você aprenda a usar o método em qualquer filme ou série Nós temos os seguintes módulos no curso Estrutura humana, fundamentos da atitude, resolução de problemas e educação do imaginário E nesse curso o professor Alan Henrique vai pegar mais de 20 filmes como exemplo Pra fazer você enxergar além do puro entretenimento É sensacional isso galera O professor Alan, ele é de uma capacidade inigualável São várias aulas, mas ele me mostrou todas as aulas dos filmes É sensacional como você consegue encontrar os símbolos, as mensagens E principalmente a densidade e a profundidade nos filmes Ó, a gente vai falar alguns filmes que ele analisa Pra vocês saberem Eu Robô, Gênio Indomável, Kung Fu Panda, A Origem, Coach Carter e muito mais O que você vai fazer galera? O primeiro link aqui tá o site da Fantasia Educada Neste site tem uma aula disponível gratuita pra você assistir E se fizer sentido esse conteúdo pra você Embaixo tem um botão escrito desconto linhagem geek Aproveite esse curso e enxergue através da camada do entretenimento do cinema Vamos lá galera, então é o seguinte No lado de fora do estádio, Yukina aparece A presença da Yukina é fundamental, fundamental nesse episódio A Yukina aparece tentando entrar no torneio A gente já volta pra dentro do torneio E o Risho, ele entra na arena Ele tira o capuz, revela a sua aparência Está de frente, e o Suki tá visivelmente acabado Tá muito cansado Usou o Leikodan Usou o Leikodan Usou o Leikodan Usou o Leikodan, tá sem força nenhuma Não pode mais atirar a Leigan Só que o Risho fala assim pro Yusuke Antes de você tocar em mim Você vai morrer, Yusuke Pô, eu falei, caraca, o cara é bravo mesmo E aí o que acontece? O Yusuke tá morto depois do Jin Só que a Koto dá ali o começar E o Suki já sai correndo na ofensiva clássica dele Só que quando ele tá chegando perto do Risho Vem uma mensagem da Central E fala Luta interrompida Na hora que ela fala luta interrompida O Yusuke cai arrastando E ele cai com humor, né? Com o bracinho É, cai com humor É E aí todo mundo fica sem saber o que aconteceu, né? E aí veio um comunicado da Central Que informa Que a luta entre Yusuke e Jin Deu empate E que os dois Tanto o Jin quanto o Yusuke Ficaram mais de 10 segundos Fora do ringue Colocando ainda a responsabilidade na Koto Isso, falou que ela contou errado Contou errado E aí o Yusuke fica em choque Dá um 360 nele E ele Nós perdemos Que absurdo E o Kurama, né? Que jogada suja Mesmo a Koto também ficar brava A Koto chama o VAR Ela chama o VAR Exige a recontagem Aí os caras falam Não tem recontagem É Houve erro E já era E é engraçado que o cara lá Do dono do time Que falou com o Risho, né? Que apostou todo o dinheiro dele Tava rindo lá em cima no camarote Ah! É assim que a gente vai ganhar Já vem o Toguro Dá um maior socão É Na parede É sujo Eu não gosto disso Exatamente E aí o que que acontece? Volta pro ringue E o Toya chega Lembra do Toya? Sim Que foi perfurado pelo Kurama Ele chega todo Dois de life Se arrastando Igual o Predador Contra a Naru Aí ele chega e fala Pro Risho Eu não aceito Este tipo de vitória Todos lutaram Com muita seriedade Principalmente o Jin E aí malandro Risho Na sua Na sua maldade suprema Ele materializa Um bracelete de pedra Dá uma No Toya Jogando Toya longe E fala O que importa É ganhar Sem fazer esforço Esse ganhar Sem fazer esforço É É É É o cara que Não quer fazer nada É o cara que quer Ganhar dormindo É É É o cara que não quer Fazer absolutamente nada É O cara que quer viver De renda passiva Não é preciso lutar Inutilmente E aí o Risho Pressiona a Koto Pra dar vitória Pro time Macho Tsukai E aí vem Tendom 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 Aí o Riei Lá da tenda Já liberando Cara Essa cena é maravilhosa Porque vem a trilha Isso O Riei já tá pegando fogo Dentro da tenda Aí ele fala Yusuke Entrega essa vitória suja Pra ele Essa luta não faz O menor sentido Considere apenas Como uma brincadeira Absurda Esqueça as regras E mande ele Pro inferno A partir de agora Daqui pra frente Eu sigo As minhas próprias regras Porque nesta batalha Apenas os fortes Sobrevivem E ele tá brincando Com a bolinha É Não Ele tá 100% já Já tá 100% Se recuperou A energia que o Riei Tá liberando É tão forte Que joga A enfermeira longe E tá desfiando A roupa dela Ela fala Pare Senão eu vou ficar pelada Nisso tem um alívio cômico Que aparece um cara Da plateia E fala assim Eu tô começando A torcer pro Riei E aí o outro fala Eu também E aí vem o Koema É Aí vem o Koema Ai Maravilhoso O Koema Doidão E aí a Koto Ela vai anunciar Ela anuncia A vitória do time Machotsukai Só que de repente Um momento Kuabara aparece E fala Nós temos um lutador Sabiam disso? Aí o Kuabara Tira a camisa Mostra o peitoral Mesmo Cabula do trapézio Ombreira Joga e fala Sou eu Enquanto isso Fora do estádio A Shizuka Encontra a Yukina Lá Tá todo mundo se juntando Pra tentar entrar No estádio O Kuabara O Kuabara Tá com dois Um de life Nossa O Kuabara Tá completamente Arrebentado O Kuabara Tá todo quebrado Todo quebrado E quando ele vai andando Vem a sonoplastia do osso Quebrado Esse aí Esse aí é incrível Exatamente Aí o Kuabara Ele olha pro suco E fala Não tem outra pessoa Eu vou vencer Estes cretinos E aí a Botan Sai também Do Do estádio E encontra Lá com a Yukina Inclusive a Yukina Fala pra Botan Eu vim aqui Procurar o meu irmão Aí tem aquela cena Lá que a É que cai o raio Que cai o raio Que é o riei Porque ela lembra Se ela descobrir Você morre Isso E aí estão Todas as meninas Lá fora Keiko, Shizuka Botan e Yukina E aí elas veem No telão Sim Que o Kuabara Que vai lutar Só que assim O Kuabara Andando no ringue Ele cai Ele cai Tá sem força nenhuma E aí vem a trilha linda Tirei a superação O Kuabara caminha Pra dificuldade Com o ringue Aí o Kurama fala Olha aí o Su Que é difícil Ele mal consegue Ficar de pé E aí o Kuabara Pensa né Não é sempre Que eu posso Enfrentar um cara Como esse E aí a Koto vem Sexta partida Kuabara vs Risho Começa A chance de vitória De Kuabara É remota Pois está muito ferido O que ele E seus amigos Poderão fazer por ele Termina o episódio E a gente já vai Pra sequência Do episódio Posterior Com novamente O narrador Pensava-se que Yusuke sairia Vitorioso Quando dominou Jin O Homem Vento Mas devido A intervenção De Risho A central Declarou empate Kuabara Anuncia Sua participação Apesar de estar Muito ferido Assim Fica decidido E a luta Vai continuar A determinação De Kuabara Audio News Rio O episódio O episódio Já começa No Saquiu No Malborão Saquiu Galera Essa parte É incrível O Saquiu Fumando O Malborão Dele Ele estava Vendo lá Na arquibancada Aí o Toguro chega E eles sobem A escadinha Sim Só pra marcar Guarda essa cena Começa a luta O Kuabara Ele parte Pra cima Do Risho Invoca A Leiken Só que Quando ele vai Atacar A Leiken Some O Risho Salta Ele dá Uma viratória No Kuabara Nas costas Maravilhosa Kuabara Sai rolando Voando longe E aí o Risho Começa a espancar O Kuabara É o Kuabara Fica se lamentando Porque não consegue Usar a Leiken E tá meio óbvio né É Não sei porque Tanta dúvida né Aí no Camarote É isso No Camarote O Saquiu Chega com o Toguro Pra ter uma conversinha Com o dono Do time Macho Tsukai Isso aqui é maravilhoso Porque ele chega lá E o Saquiu Fala pro dono o seguinte Fala assim ó Eu admiro Esta sua postura firme De que pra vencer Tudo é válido Mas sabe o que lhe falta Meu amigo A ética Na hora que ele fala isso O Toguro sai do lado dele E vai até a frente Do dono do time Aí o Saquiu Continua A gente se diverte Com a guerra Porque o forte Acaba com o fraco Eu não concordo Com o jogo Sujo Que você planeja Malandro O Toguro Essa cena é muito pesada Ele levanta a mãozinha Assim Aí dá um peteleco Na testa Do dono do time Assim ó Explode a cabeça dele Meu Móis explosão Na cabeça Móis sangão Sangão mesmo Perde Perde a A moleira Genial E aí o Saquiu Fala Se o time Uramesh Perder Eu não vou Precisa lutar Maravilhoso Só pra Contemplar Perfeito Voltamos pro ringue Coabra tá tomando Coabra se levanta De novo E o Risho Salta pra fora Da arena Aí vai lá Observe a minha Arte Suprema As terras E as pedras Começam a envolver O corpo de Risho E ele grita Oscilação Chura É O que que acontece Golpe Faz uma armadurazinha Faz uma armadura Meio Feia né Não gostei dessa armadura Lembrando que assim Eu falei pro André Eu acho o traço Desse episódio muito ruim Muito Já teve piores Parece um esboço Parece que não é terminado Risho ganha uma armadura De pedra Aí ele salta Dá uma pirueta E desce como se fosse Uma bomba É um meteoro É Ele acerta o Coabra O Coabra cai Voa longe Mas mesmo assim Ele levanta E quando ele levanta Trilha linda Aí o Risho né Por que? Por que se levanta? Aí vem o Coabra Agora é coisa linda do Coabra Eu adoro o texto do Coabra Ele Eu não vou perder Eu não vou perder de você E também por causa dos meus amigos Que lutaram seriamente Até porque as lutas foram muito sofrimento E eu não vou desistir agora Aí o Riei fala Ele não liga Pra própria vida E aí nessa hora O Coema Ele lembra Quando o Yusuke Usou o recurso Da energia da vida Contra o Suzaku E aí o Risho fala Idiota Se não tivesse se levantado Morreria sem sofrimento Aí o Coabra fala Eu não vou morrer Mas se Se por acaso isso acontecer Você vai junto comigo Seu covarde Aqui nós tínhamos assistido Cavaleiro do Zodíaco É E a gente já imaginava Uma espécie de sacrifício E o Coabra se despede Não Na trilha Na trilha ele se despede todo mundo Ele fala Riei Você é tão arrogante Mas é muito forte Te espero lá no inferno Kurama Graças ao seu treinamento Eu cheguei até aqui Obrigado Mascarada Nos conhecemos nesse torneio Mas eu sinto como se Já nos conhecêssemos Há muito tempo E o Ramesh Aí ele dá uma viradinha Aí ele dá uma viradinha Pro Yusuke E fala O resto Eu conto com você Aí todo mundo Plá É Isso aí é o típico do anime Bem feito né Bem feito Mas Né Bom depois eu falo Aí ele parte pra cima Do Risho Que salta O Risho vai dar o mesmo golpe Só que o Coabra Ele vai pra cima É Aí ele tem Ele Ele acerta Ele recebe Ele recebe E consegue ir contendo Aí ele fala Eu gostaria de despedir Da Yukina Gostaria de vê-la Pela última vez E aí vem a musiquinha feliz É E aí ele olha Pra arquibancada É Aí quando ele olha Pra arquibancada Isso tem um flashback Lembrando das cenas Com a Yukina Quando ele Não Aí ele escuta Kazuma Quando ela escuta Kazuma Ele olha Pra arquibancada O Risho ainda fala Você tá olhando pra onde? É isso Ele vê a Yukina Na arquibancada Ele pega Dá uma bomba No Risho Dá uma bela bomba Uma bela bomba Tipo Sai daqui É O Risho voa longe E o Kuabra Sai correndo Em direção A Yukina Sim E aí o Kuabra Fica todo feliz Fica todo feliz Aí ele tem a energia Recuperada Você veio aqui Yukina Ela fala Kazuma Você tá bem Não Eu tô ótimo É Tô ótimo Tô recuperado Aí ele fala Putz Minha energia voltou O Risho parte pra cima Não Essa parte é legal Porque assim O Kuabra Aqui ó Tô sentindo uma energia Voltando Faz umas poses Sim Sim Isso Risho ele vai Isso tudo fora do ringue Vai pra cima do Kuabra Muda a armadura É A armadura dele Fica mais espinhenta Fica mais espinhenta Aí o Kuabra consegue Invocar a Leiken Quando o Risho Ataque O Kuabra dá-lhe Uma espadada Bonita E joga pra longe Na verdade Ele dá uma espadada É Quebra toda a armadura Quebra tudo Depois ele dá E joga ele pra longe É E ele ainda faz uma manobra Pra guardar a espada É Pra fazer a pose Fez um charme Aí ainda o Risho Ainda cai assim Com o bracinho Que não era necessário E aí assim Só que enquanto eles estavam lutando Fora da arena A Koto tava contando Isso O Kuabra ia perder de novo É Só que aí ele volta rapidamente E o time Orameste Vence O time Machotsukai Com a vitória de Kuabra O improvável É legal que eu riei né Não acredito E a gente pulou essa parte Mas é muito engraçado Que quando o Kuabra Tá falando com o Yusuke Não Eu vou ganhar E tal O riei fala lá do canto Duvido que vença Aí o Kuabra Você é um idiota É isso mesmo E aí o Kuabra Tá lá Vitorioso Em pé Aí chega o Yusuke E fala Beleza Quando dá um toque O Kuabra cai Todo mole Cai Aí depois Corta a cena O Kuabra já tá lá No jardinzinho Aí o Kina cuidando dele Ele tem uma cena do Yusuke Conversando com a Keiko Maravilhosa essa cena do Yusuke Com a Keiko Toma o tapão Toma o tapão Aí a Keiko Fala pra ele fazer a promessa É porque a Keiko Ela não queria atrapalhar ele né Sim Ela ficou mais distante do Yusuke Contra o Tiu Ele cutuca a bunda dela Sim Ela ficou com um popozão né É Porque quando ela ia interromper A luta com o Tiu O Kuabra deu aquela chamada linda nela Sim Então ela ficou Né Mas ela entendeu Sim E aí ela falou com o Yusuke Tava meio assim com o Yusuke Aí ela falou Só promete que não vai perder É aquela promessa né É É aquela promessa E nós terminamos aqui Mais um time Machotsukai E o próximo São duas São dois eventos Interessantíssimos Ixi Que é o time Uraltog E o treinamento Leiko Hadouken A passagem da doutrina Isso E também temos a morte de Genkai Sim É um evento Que agora a galera Tá afunilando É depois do time Uraltog É Tá afunilando É porque antes disso Ela dá um show Ela humilha o Xixi Wakamara Dá um show No time Uraltog Aí o Suzuki também Né Nem usa É Nem usa Só usa os punhos Só o corpo a corpo Cara Muito bom isso galera Estamos agora Se encaminhando Para o time Uraltog Espero que vocês tenham gostado Da resenha Porque essa foi boa Essa foi boa E no Uraltog Que aparece o branco Nossa senhora Meu Deus do céu Time Uraltog Chegando Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dá um triple C Se inscreve no canal E Eu não conheci o outro mundo Por querer Não conheci o outro mundo O que você tem? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti